Opa, o papo hoje é sobre clube de pontos. Eu tenho recebido muitas mensagens, tem muita gente me pedindo para falar sobre os tais dos clubes de pontos, os clubes de milhas. Então eu escolhi um clube hoje, eu escolhi o Clube Smiles para a gente falar. Então eu vou falar tudinho sobre esse clube, se vale a pena você contratar, se não vale a pena você contratar e o que eu acho sobre ele. Então para começar, vamos falar de um modo geral sobre os clubes. Então o que é um clube de pontos, como ele funciona? Então todos os programas de fidelidade, a Smiles tem, o TudoAzul tem, a Latam Pest tem e a Livelo, a Livelo é o único programa de banco que também tem um clube de pontos. E esse clube de pontos funciona da seguinte forma, você contrata ele, então você paga um valor todos os meses para você receber uma quantidade de pontos no final do mês. Então todos os meses você vai ter aqueles pontos garantidos quando você paga esse valor do seu clube. Então é assim que esse clube funciona. Então eu vou entrar aqui um pouquinho no Clube Smiles para vocês verem como é que ele funciona. Então vamos aqui para o meu computador que eu vou te mostrar como é que é. Olha, então aqui no site da Smiles, eu estou aqui na página do Clube de Milhas, e aqui a gente já consegue ver o seguinte, existem hoje seis planos para você contratar. O plano mil, o dois mil, o cinco mil, o sete mil, o dez mil e o vinte mil. Em cada um desses planos você vai receber essa quantidade de milhas, tá? Plano mil, mil milhas, o cinco mil, cinco mil milhas e assim por diante. E existem três formas para você contratar cada um desses planos. Então vamos lá, existe a forma mensal, onde você paga aí quarenta e dois reais por mês, por exemplo, aqui no plano mil, o anual parcelado, que você vai pagar esse plano de uma forma anual, porém você vai parcelar esse valor mês a mês, então ele sai um pouquinho mais barato, você tem um desconto aí de cinco por cento, ele vai sair trinta e nove e noventa, e tem o plano anual à vista, você paga uma vez só e você recebe as milhas mês a mês também, tá? Então, legal, e contratando esse plano, você vai receber aí mil milhas por mês, mais cinco mil milhas de bônus logo na aquisição, tá? Então você vai ganhar aí seis mil milhas logo na adesão. Isso vai se modificando conforme você vai optando por outros planos. Olha, então o plano dois mil, por exemplo, você vai ganhar oito mil milhas bônus. No cinco mil, você vai ganhar cinco mil milhas bônus por três meses. Então nos três primeiros meses você vai receber dez mil milhas e depois você vai entrar no curso normal aí de cinco mil milhas por mês. E assim por diante em todos os planos, legal? Então tem o plano vinte mil, que é um plano mais recente que eles criaram, é um plano mais novo, tá? Nesse plano vinte mil, você já tem direto, você tem acesso direto para a categoria diamante, tá? É a categoria mais alta dentro do programa, onde você tem aí acesso a alguns benefícios diferenciados. A gente já vai entrar no mérito disso aqui também. Mas, para te ajudar, para a gente não ficar passando tela a tela aqui, eu ficar repetindo o que está falando, eu já fiz outra minha lição de casa e eu já vou ajudar vocês a entender um pouquinho mais. Olha, então eu fiz essa tabela aqui, onde eu coloco aqui todos os planos, tá? Então eu tenho o plano mil, dois mil, cinco mil, sete mil, dez mil e vinte mil. E eu tenho todas as simulações aqui, do plano mensal, o anual parcelado ou o plano à vista. E aqui eu trouxe o quê? Olha, então eu tenho aqui sempre o bônus na adesão, tá? Então você vai ganhar aí cinco mil, oito mil, quinze mil, que são aqueles três bônus de cinco mil por mês, durante os três primeiros meses. E aqui eu trouxe quantas milhas você vai conseguir acumular no ano, qual é o valor mensal disso, qual é o teu custo anual e quanto sai o custo por cada uma das milhas que você acumulou. E aqui, logo de cara, quando a gente olha no plano mensal, na verdade, quando a gente olha em todos os planos, a variação de valor aí, ela não é tão alta, só que em todos os planos a gente vê que o mais vantajoso, claro, é o clube mais, é um dos mais caros, então é o clube dez mil. Então conforme mais você vai pagando, mais barato aí vai ficando o teu custo por milhas. Se a gente for usar essa métrica de custo por milhas, o dez mil ele acaba sendo mais vantajoso. Curioso aqui que o plano vinte mil, ele é o plano mais caro, ele não tem plano mensal, ele só tem o anual parcelado ou o anual à vista, e ele sai aí um custo de quase quatro centavos por milha, é quase o dobro. Dobro não, vai, vou falar aí de uns doze, 0.012 a mais aí do que o plano dez mil. Mas a diferença aqui é que você já vai direto para a categoria diamante, então você tem acesso a outros benefícios. Então a gente já viu aqui que se a gente for olhar a métrica de custo, o plano mais vantajoso é o dez mil. E o que acontece é que é o seguinte, no plano anual parcelado ou no anual, existe uma carência. E essa carência, como ela funciona? Ela está descrita aqui no site da Smiles também. Se você for do clube mil ou dez mil, você tem que ficar nela por no mínimo seis meses. Se for do clube vinte mil, você tem que ficar pelo menos dez meses. Se você não cumprir essa carência, o que eles vão fazer? Você vai querer cancelar o plano, mas eles vão descontar os valores até terminar essa carência. Então você vai acabar perdendo. Então vale a pena, estuda bem, olha o seu orçamento, vê se faz sentido você fazer um clube para você agora ou não. Porque se você fizer o plano anual parcelado ou anual vista, e quiser desistir no meio do caminho, você vai ter uma perda de dinheiro. E quais são as vantagens de você fazer um clube Smiles? Na minha opinião, as vantagens é o quê? Você acaba tendo o mesmo tratamento de um cliente diamante em algumas situações. Então, por exemplo, quando você vai participar de promoções, normalmente os clientes diamante e os clientes que possuem o clube Smiles, independente do plano que você tem, você tem os mesmos benefícios. Então, sei lá, essa semana aconteceu uma promoção que clientes normais, clientes que não tinham clube e nem que eram diamantes, tinham 50% de bônus numa promoção de transferência de cartão. E quem fazia parte do clube ou quem fosse diamante ganhou 80% de bônus. Então, você tem alguns acréscimos aí nas promoções. Um outro diferencial é o quê? Você também tem acesso a passagens promocionais. Então, sempre que você faz um filtro ou que você busca uma passagem, você vê descontos exclusivos ou para quem é diamante ou para quem é do clube Smiles. Então, é uma vantagem que o clube oferece para você também. Uma outra vantagem é que assinando o clube, o valor que você paga mensal, as milhas que você acumula mensalmente, elas também se convertem em milhas qualificáveis. Então, o que são as milhas qualificáveis? Para você se tornar um cliente diamante, existem duas formas de você fazer isso. Ou você acumula 30 mil milhas qualificáveis ou você voa 30 trechos qualificáveis. Então, vamos começar pelas milhas qualificáveis. O que são milhas qualificáveis? São milhas que você acumula em voos Gol ou em voos Gol ou voos das companhias aéreas parceiras que você compra em dinheiro. Então, quando você compra essas passagens, você acumula algumas milhas e essas milhas são chamadas de milhas qualificáveis. Uma outra forma de você ter milhas qualificáveis é o quê? Assinando o clube de milhas. Então, a cada milha que entra, uma proporção é de 10 para 1. Então, a cada 10 milhas que entram do clube, uma milha é considerada qualificável. Então, por exemplo, se você assina o clube 10 mil da Smiles, você vai ter mil milhas qualificáveis todos os meses. E a cada 30 mil milhas, você vira aí um cliente diamante. Uma outra forma é se você tiver o cartão de crédito Smiles e é a mesma proporção. A cada 10 milhas que você acumula no cartão, você tem uma milha qualificável. E você também pode virar um cliente diamante tendo trechos qualificáveis. O que é isso? Então, eu tenho uma passagem, por exemplo, de São Paulo ao Rio de Janeiro. Se você voa daqui até o Rio, você tem um trecho qualificável. Do Rio de Janeiro até São Paulo são dois trechos qualificáveis, porque você foi e voltou. Agora, vamos supor que você vai para o Nordeste. Então, eu tenho um voo que vai daqui para Recife. Só que antes de ir para o Recife, ele vai parar no Rio de Janeiro. Antes, contavam aí dois trechos. Só que, hoje em dia, eles mudaram a regra. Então, só conta aí um trecho. Então, você vai para São Paulo, Rio do Rio, você vai para Recife. Então, todo esse trajeto vai ser considerado apenas um trecho qualificável. E a volta, mais um trecho qualificável, independente da quantidade de paradas que você fizer. Uma outra coisa também que mudou é o seguinte. Antes, você conseguia ganhar pontos qualificáveis pelas transferências de cartão de crédito. Então, também era nessa proporção de 10 para 1. Só que no começo, agora de 2019, eles cortaram isso. E você não consegue mais acumular milhas por meio de parceiros de cartão de crédito. Então, existem só três opções. Ou você faz pelo cartão de crédito da Smiles, você tem a proporção de 10 para 1. Ou você ganha milhas assinando o Clube Smiles, que é dessa forma que eu te falei. 10 para 1 também é cada milha que você ganha. Ou a cada voo que você compra, diretamente na Gol ou nos parceiros aéreos. Uma outra vantagem do clube é que você também ganha bônus nas transferências do cartão de crédito. Pouca gente conhece isso. Mas o que acontece? Se você tem mais de seis meses no plano, você ganha 5% a mais nas transferências. Então, se você participou de uma transferência 80%, cara, você vai ganhar mais 5% em cima dessa transação, porque você está no clube há mais de seis meses. Se você estiver no clube há mais de 12 meses, você vai ganhar mais 10% de bônus em cima dessa transação. Você também pode ter acesso à conta família. A conta família é uma conta onde você pode reunir até cinco pessoas na mesma conta. Então, você junta e você acumula os pontos de cinco pessoas em um único CPF. Então, eu, por exemplo, eu tenho a minha conta e eu tenho uma conta família onde eu coloco a minha esposa. Então, todas as milhas que a minha esposa acumula na Smiles, ela acaba vindo para uma única conta, que é a minha conta. Eu centralizo todas essas milhas aqui. É uma forma para você acumular milhas. Mais rápido, você vai ter mais velocidade e você, na hora de trocar, como elas vão estar centralizadas no único lugar, fica muito mais fácil. Você vai ter um montante centralizado. eu não vou ter um pouco na minha conta, um pouco na conta da minha esposa. Porque, às vezes, acontece. Ah, eu tenho 50 milhas, só que eu vou custar 60. Minha esposa tem mais 20 mil milhas. Poxa, eu não consigo unir essas coisas. Se eu estiver na conta família, eu consigo unir essas contas. Então, fazendo parte do Clube Smiles, eu também tenho acesso à conta família. Agora, fala, isso é o que você vai ter de benefício assinando um Clube Smiles, independente de qual for. Mas, vamos lá, lembra que a gente viu que o Clube Smiles, o 20 mil, ele acaba ficando mais caro. Então, no plano 20 mil, a diferença dele é mais caro. Por quê? Porque você tem acesso direto à categoria diamante, sem necessariamente você ter que ter, você ter as milhas qualificáveis, ou você ter os trechos qualificáveis, para você ter acesso a ele. Então, só de você assinando o Clube, você já vai ter acesso direto à categoria diamante, que é a categoria mais alta do programa. E o que você tem acesso na categoria diamante? Estou aqui no site da Smiles também. A categoria diamante, ela te dá acesso a todos esses benefícios. Olha, então você pode fazer antecipação gratuita de voos Go, no mesmo dia da viagem. Você pode emitir um bilhete cortesia da Go por ano para um acompanhante na América do Sul. Então, você paga a sua passagem, você liga lá e você ganha a passagem do hotel acompanhante sendo um diamante. Você tem primeira, segunda e terceira bagagem gratuita, despachada, e só em voo Go. Então, não vale para o voo das outras empresas. Você tem a tarifa diferenciada lá na hora de resgate de passagens. Você vai pagar no máximo 35 mil milhas por trecho voando dentro do Brasil. E vários outros benefícios. Acesse a sala VIP, a validade das suas milhas, são 20 mil para algumas milhas, são 20 anos para algumas milhas e 10 anos para outras milhas. Você tem um bônus extra no acúmulo de milhas quando você voa Go, Aeroméxico ou Delta Airlines. Você tem o acento Go mais conforto e várias outras vantagens que você acaba tendo por ser cliente diamante. O ponto é o seguinte, esse clube é bem mais caro que os outros. Então, no ano, você vai gastar quase 10 mil reais basicamente para ter essas 20 mil milhas por mês sem bônus na entrada. Então, nunca tem esses bônus na entrada. E são 10 mil milhas basicamente para você conseguir se tornar diamante. E a minha opinião é a seguinte, eu não acho que vale 10 mil reais para você conseguir despachar suas bagagens de uma forma gratuita para você ter acesso ao centro mais conforto quando ele estiver disponível. Então, não é a certeza que você sempre vai conseguir. Para você ter acesso a algumas salas VIP aqui de São Paulo ou no Rio de Janeiro e algumas companhias aéreas. E às vezes você consegue também essas salas VIP na Delta, na Air France, na Aerolíneas Argentinas. Mas, enfim, duvida um pouco. Eu não acho que esses 10 mil reais por ano para você pagar só para ter acesso a essa categoria diamante e para você ter acesso a esses benefícios compensam. Então, eu acho que tem outras coisas que podem pesar na tua decisão. O que para mim mais faz diferença é o seguinte, a métrica que eu sempre olho são o custo das milhas. Então, como a gente pode ver ali naquela tabela, quando eu acumulo, vamos pensar aqui no acumulo mensal, quando eu acumulo milhas no plano 10 mil, por exemplo, eu pago 2 centavos. Se eu olhar as três casas decimais, é 0,023 centavos por cada milha. E na Livelo, o que acontece? Na Livelo, de vez em quando, existem umas promoções onde eu posso comprar milhas com 40% de desconto. Milha com 40% de desconto, eu estou falando uma milha aí a 4 centavos. E se eu consigo uma promoção para transferir essas milhas para Smiles, já vai ficar a 0,021. E se eu fizer essa transação na Livelo, não é certeza que vai existir uma promoção a 100%. que não é certeza de quando que vai acontecer essa promoção para você comprar milhas com 40% de desconto, se você participar disso, você já vai ter uma milha bem mais barata do que qualquer plano que você contratar na Smiles. E essa é a grande diferença. Então, tendo plano, você vai ter o quê? Você vai ter sempre ali as milhas todos os meses na sua conta. Então, você acaba tendo um saldo ali, você tem uma manobra legal para você conseguir participar de uma promoção, para você conseguir resgatar uma passagem quando ela acontecer. Você sempre vai ter um saldo ali na sua conta. Só que, se você faz essa sacada pela Livelo, se você compra pontos com 40% de desconto, acha uma promoção para transferir, sei lá, a 80%, 100%, você vai ficar bem pau a pau ali com o valor que você paga de mensalidade do clube. Então, às vezes, vale mais a pena. E, de vez em quando, a Livelo já chegou a oferecer descontos de até 50% na compra de pontos. Então, a mesma coisa vale para o próprio clube Livelo. Se você fizer um clube Livelo, você pode pagar basicamente esses mesmos valores aqui da Smiles e você transfere milhas a 80%, 100% de bônus para a Smiles. Então, o custo que você paga no teu clube lá na Livelo, ele vai cair pela metade quando você transfere para cá. Então, é uma outra forma para você também avaliar se vale a pena ou não. Uma outra coisa que pode pesar na decisão é o seguinte, vamos olhar de novo nessa tabela aqui no meu computador. esse custo de milhas, eu estou olhando considerando essas milhas bônus. Só que essas milhas bônus eu só tenho na adesão. Quando eu renovo o meu clube, eu não tenho milhas bônus. Como eu não tenho milhas bônus, esse custo acaba subindo bastante. Então, o mais barato, que seria o clube 10 mil, que já é caro, é uma mensalidade, eu estou falando de 300 reais por mês, mais ou menos, a gente está falando de quase 3 centavos no valor da milha. Então, é uma milha bem cara. Então, talvez, indo pelo caminho do Alivelo, valha mais a pena. Então, é uma coisa a se estudar, a se pensar. Então, poxa, eu tenho intenção de viajar de Smiles, mas eu quero aproveitar as promoções ao longo do tempo. Cara, faz um plano aqui na Smiles e vai acompanhando, vai monitorando o mercado. Poxa, não tenho intenção de viajar tão cedo, não sei o que. Às vezes, os companheiros vão ser fazendo no Alivelo pensando em uma transferência para Smiles para você conseguir reduzir esse custo. E a minha recomendação é a seguinte para você. Se você não é diamante na Smiles, eu recomendo que você faça o clube porque você vai passar a ter os benefícios muito similares a quem é diamante. Então, isso principalmente nas promoções e na hora de resgate de passagens. Então, você vai ter acréscimos nos seus bônus nas promoções. Então, por exemplo, essa promoção que eu comentei que aconteceu recentemente era 50% para quem não era do clube e 80% para quem era do clube ou para quem era diamante. Então, tendo um clube aí, mesmo que for o clube mil, não existe diferenciação se você é do clube mil, dois mil, cinco mil, dez mil ou do vinte mil. Então, você pode fazer um clube menor, um clube de mil pontos. Então, você vai pagar R$42 por mês e você vai ter acesso aos mesmos benefícios. Vai se equiparar a quem tem um clube maior. Claro que nos outros planos você tem mais velocidade para acumulo de milhas, mas com mil aí você já garante o seu benefício equiparado aos demais. Com exceção do plano de R$20 mil que você viraria, você se tornaria um cliente diamante. Aliado ao clube da Smiles, eu sugiro também que você faça um plano da Livelo, porque às vezes existem aí algumas parcerias onde se você tem um clube, sei lá, tem uma promoção que você ganha 50% de bônus. Se você tem o clube Smiles, você ganha mais 10%. Se você tem o clube Livelo também, você ganha mais 20%. Podem acontecer promoções assim. E fazendo aí um clube Smiles e um clube Livelo, mesmo que os dois forem os menores dos dois programas de fidelidade, você consegue diluir um pouco o teu custo médio das milhas. Porque pela Livelo, mesmo que você pague mais caro lá, vamos supor que você pague R$60 em um plano, quando você transferir essas milhas a 100% para a Smiles, elas vão cair para 3 centavos, que vai ser um custo bem mais barato do que você vai pagar com o seu clube Smiles. É alinhado a tudo isso também, é importantíssimo você ter um bom cartão de crédito que te pontue bastante, que aí você consegue concentrar suas milhas no programa e acumular também, turbinar essas milhas por meio de um bom cartão de crédito. Então é isso, essa é a análise do clube Smiles, espero que ela te ajude na sua decisão de escolher ou não um clube de escolher ou não entrar no clube Smiles e que você consiga acumular suas milhas de uma forma mais rápida e mais consciente para trocar pelas suas passagens aéreas. Um abraço, fui!